O bagulho é de verdade E na brisa sem fazer alarde Tropa do Nário, só tem menino selvagem Que te banca forte sem passagem Toda que ela gosta, que eu gosto, tem piedade Que chama é pra mim, pra mim é passe O bagulho é de verdade, mas faz sabor na duvagem Bota o mundo, bota o mundo, bota o mundo E na brisa sem fazer alarde Tropa do Nário, só tem menino selvagem Que te banca forte sem passagem E bota aquelas costas que nós não tem que atarde Te chama é pra mim, pra mim é passe O bagulho, o bagulho aqui é de verdade Mas faz sabor no modo hard Bota o tudo, bota o tudo, bota o tudo E na brisa sem fazer alarde Tropa do Nário, só tem menino selvagem Que te banca forte sem passagem E na brisa sem fazer alarde Tropa do Nário, só tem menino selvagem Que te banca forte sem passagem Foda aquelas costas que nós não tem que atarde Deixa a barobinha pra sobra do bruxo Você sabe o melhor que tem vida de luxo Te chamei pra mim, pra mim é passe O bagulho é louco, o bagulho é de verdade Mas faz amor no modo hard Se na brisa sem fazer alarde Tropa do Nário, só tem menino selvagem Que te banca forte sem passagem E na brisa sem fazer alarde Tropa do Nário, só tem menino selvagem Que te banca forte sem passagem Foda aquelas costas que nós não tem que atarde Deixa a barobinha pra sobra do bruxo Deixa a barobinha pra sobra do Nário, só tem menino selvagem Que te banca forte sem passagem Foda aquelas costas que nós não tem que atarde Te chamei pra mim, pra mim é passe O bagulho, o bagulho vai sair da rádio Que te banca forte sem passagem Foda aquelas costas que nós não tem que atarde Se na brisa sem fazer alarde Tropa do Nário, só tem menino selvagem Que te banca forte sem passagem Foda aquelas costas que nós não tem que atarde Se na brisa sem fazer alarde Tropa do Nário, só tem menino selvagem Que te banca forte sem passagem Foda aquelas costas que nós não tem que atarde Vem, vem, vem Deixa a barobinha a sobra do bruxo Vem, vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tropa do Nário, cai que só tem o ar e o topar Te chame pra mim, pra minha parte Na brisa se passeia tarde, tropa do Nário, cai que só tem o ar e o topar Te chame pra mim, pra minha parte Te chame pra minha parte Bota a mão na cabeça pra não perder o juízo Isso Bota a mão na cabeça pra não perder o juízo Vou chamar, hein? Coloca o capacete que lá vem canário 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 Uh, 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 uh Vai, me te punha e vai Ô, quebra que é do jeito do canário Ô, que te punha e vai Quebra que é do jeito do canário Ô, que te punha e vai Quebra que é do jeito do canário Ô, que te punha e vai Vai, me te punha e vai Vamo, 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 vamo Que venha o carnaval 2024 Que venha a pipoca do canário Dez anos Coloca o capacete que lá vem canário 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 Quebra, quebra, quebra o jeito Oh, 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 oh Quebra, quebra o jeito no caralho Oh, 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 oh Oh, beat, um, naivado Vai, papapá, seu descaralho Entre quatro paredes ela só quer um camazuta Entre quatro paredes ela só quer um camazuta Entre quatro paredes ela só quer um camazuta Aí, aí, aí Em cima, pula, pula 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 Entre quatro paredes ela só quer Dali que dali que dali que dali que dali que dali Quebra! E tem quatro paredes ela só quer Dali que dali que dali que dali que dali Entre quatro paredes ela só quer Dali que dali que dali que dali Quebra! É do jeito do caralho Quebra! 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 Em alguns lugares quando eu canto esse refrão Algumas pessoas me olham meio assim Por conta do ela gosta do vagabundo Mas eu vou explicar o vagabundo Tem mulher que gosta do cara vagabundo tatuado Aquela pegada de que é vagabundo Não é vagabundo marginal criminoso É vagabundo Com a barba no lugar elas gostam É ou não é? O cara vem naquela pegada dele Aquele cara que sabe que deu mole com a mulher Mas tem que ir pra casa Aí ele fica pensando no melhor baratino pra ele dar Esse é o vagabundo Mas mesmo assim ela gosta Ela gosta Tá batendo? Tá batendo? Cria da favela pique prostituto Ela gosta do vaga 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 A criança da favela fica pra se tudo Vaga, vaga, vaga Vaga, vaga, vaga Vaga, vaga, vaga Essa música é de um amigo Um menino de um do interior da Bahia Que se chama Jovem Black E a partir de hoje Esse CD que eu tô gravando aqui ao vivo Vai rodar a Bahia e o Brasil E todo mundo vai ficar sabendo que essa música É do menino Jovem Black Do interior da Bahia Criada favela, pique pra se tudo 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 Ela gosta do vaga Criada favela, pique pra se tudo Criada favela, pique pra se tudo Criada favela, pique pra se tudo Ela gosta do vaga Ela gosta do vagabundo Criando a tua cara pra te prostituir, prostituir, prostituir Ela é gozando vaca-pudo, vaca-pudo, vaca-pudo Vaca-pudo, 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 vaca-pudo Vai, papapá, papapá Porra nenhuma, tu tava na revoada Porra nenhuma, tu tava na revoada Porra nenhuma, tu tava na revoada Tem camarade, tem camarade, tem camarade. Tem camarade,rei, serianos. Tem camarade,rei, cubana. Tem, camarade,serianos, Eu disse que é pra a noite inteira a vida A noite inteira amor Que é pra a noite inteira a vida E a noite inteira a vida A noite inteira a vida A noite inteira amor Ela encosta, encosta, encosta Ela encosta, encosta, encosta É de costa, em costa, em costa É de costa, em costa, em costa, em costa É de costa, em costa, em costa É de costa, em costa É de costa, em costa, em costa Tu vai ficar de pé na barba Depois que te pega em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na barba Tu vai ficar de pé na barba Depois que te pega em cima da minha cama Vai pô É só marriade 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 O canário tem a senha Que te deixa franguinha O canário tem a senha Que te deixa franguinha Quando tatuado Ela fica franguinha A cara do franco Ela fica franguinha Eu sou o canário O barrio do abrador Ela fica franguinha Olha canário seu marrento Esse é a minha marrento Canário seu marrento Que te deixa franguinha O canário seu marrento Esse é quem eu quero Canário seu marrento Esse é o meu marreto Canário, seu marreto Esse é o meu marreto Canário, seu marreto Canário, seu marreto Esse é o meu marreto Canário, seu marreto Ele gosta, encosta, encosta Ele gosta, encosta, encosta Ele gosta, encosta Ele gosta, encosta Ele gosta, encosta, encosta Ele gosta, encosta, encosta Ele gosta, encosta Te deixa fracinha De um canário viene assim Tô no tatuado Que ela fica fracinha Cavaleiro completo Que ela fica fracinha B site do canário Corona que ela fica fracinha Onar o banheiro, só que pena Você tá setor. Canário, o salo Olha o varreto Descenda, o marreto Canário, seu varreto Esse é meu barrento Tup, 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 tup Vem, 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 vem 1, 2, vai pra cá O príncipe do que, do que, do que, do que Pegou a visão, Matavânia? Como é que é? Pegou a visão do swing? Pegou a visão do swing? Fiquem à vontade Valeu Venha 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 2, vai 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 O príncipe do que, do que, do que Com Door Carbonara praina balanço Olha praina suiqueira Bota pra virar, balanço, pra virar quebrada Sai do chão, bota pra virar, bota pra virar Perda, perda, perda Foi do palanço, do palanço, do palanço, do cara Foi do palanço, é do cara Bota pra virar, balanço, pra virar quebrada Bota pra virar, balanço, pra virar quebrada Tira o pé, tira o pé Bota pra virar, bota pra virar Foi do palanço, do palanço, do palanço, do cara É do palanço, do palanço, do palanço, do cara Quando nós estiver passando, não precisa se assustar É o palanço que vem da rua, esse clube te levar Quem não sabe dançar se balança, o importante é se expressar Então sobe fogo, tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu vou botar pra virar de novo Bota pra virar, balanço, do palanço, do palanço, do palanço Quebra, quebra, quebra Foi do balanço Foi do palanço É do palanço, do palanço, do palanço, do palanço, do cara Se quando nós estiver passando, não precisa se assustar É o palanço que vem da rua, esse clube te levar Quem não sabe dançar se balança, o importante é se expressar Então sobe fogo Eu vou botar pra virar de novo Foi do palanço, do palanço, do palanço, do palanço É do palanço, do palanço, do palanço, do palanço Foi do palanço, do palanço, do palanço, do palanço Foi do palanço, do palanço, do palanço É do palanço, do palanço, do palanço Foi do palanço, do palanço, do palanço É dois pro lado, dois pro outro Dois pro lado Venha, um, dois Venha, 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 um Quem ficar parado tá morto, velho Não é possível, como é que você tem que ficar parado com o seu endereço, tá ligado? Lá, lá, um, dois Um, lá, um, dois Um, dois, 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 um, dois 1, 2, 1. É no balanço, no balanço, no balanço, no canário Quando eu nasci, vem passando, não precisa se ajustar É o balanço que vem da rua, desse clube te levar Quem não sabe dançar se balança, o importante é se expressar Quem não sabe fogo Quem não sabe dançar se balanço, no balanço, no balanço, no canário Quando eu nasci, vem passando, não precisa se ajustar Quando eu nasci, vem passando, não precisa se ajustar Volta pra virar Quebra, vá, vá, vá Foi no balanço, no balanço, no balanço, no canário É no balanço, no balanço, no balanço, no canário Vai, pô, vai, pô Eu vou quebrado Se gostou, dá um grito aí, que eu quero, fiz! Quebra, 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 quebra Se gostou, dá um grito aí, que eu quero, fiz! Mas o bonde passou Tipo locomotiva Jogando fumaça pro ar Dando pistil pras bandidas É o Maquenois Porque sabem que nós bota Puxa, prende Como pra cima vai Eu sou o canário Eu sou o cachorro Desce pra santo Sobre pra santo De cá, de vaca Depois sobe minha lenda Desce pra santo Sobre pra santo Eu sou o seu canário Seu narido tá mandando Desce pra santo Desce pra santo Sobre pra santo Eu sou o seu canário Faz o bonde passou Tipo locomotiva Jogando fumaça pro ar Dando pistil pras bandidas Ela que é nós Ela que é nós Que sabe que nós bota Puxa Puxa Prende Prende Vamos pra cima vai Peste gostei Quebra, 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 quebra Desce pra santo Sobe pra santo Fica de vaca Fica de vaca Depois sobe minha lenda Desce pra santo Sobre pra santo Eu sou o seu canário Qua 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 Desce pra santo Sobre pra santo Mas o bonde passou Tipo locomotiva Jogando fumaça pro ar Dando pistil pras bandidas Ela que é nós Porque sabe que nós bota Puxa Prende Vamos pra cima vai Neste gostoso Todo mundo quebrando Quebra, quebra, quebra Essa impressão Sóbe pra santo Sobe pra santo Eu sou o seu canário Olha o raga Olha o raga Eu sou o seu canário Sóbe pra santo Mas o flow te passou Tipo locomotiva Joga o truco, passa pro ar Tanto vício pras bandidas Ela quer nós Porque sabe que nós bota O bumbum pra cima, pai Veste gostoso Eu sou o canário Eu sou o cachorro Desce pra samba Fica de barca e defensor Me olhando Vou ter que ter esse praçador Eu sou o seu carcador Seu carinho Fica aqui pra mim, depois só tem me olhando O TTT é sempre a soltão Eu tô em botar uma marca, tá ligado? Eu conheço! Futece! 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 Esqueça! 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 E o baile Perdido na putaria Com várias bebecinhas Fazendo a sacanagem no carro Perdido na cachorrada Só cerveja chalada Não tô valendo o canar então já marca Opa! Com essa força quebra Então jogue seu pouco de pé Deixa o bêm brightness Pô um rìell Deixa o bêm cigarette Deixa o bêm настро Tá ligado E aí Mas é do jeito do canário que você vai balançar É do jeito do canário Quebra, quebra! Mas é uma pote, pote Mas é uma pote, pote Mas é uma pote, pote Mas é uma pote Mas é uma pote Só balançando, balançando, balançando Só balançando, balançando, balançando Só balançando, balançando, balançando Depore da rasta rosa Do zero e do cinco Tu vai sentar pro puto Vai sentar pro puto Mas é uma pote, pote 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 Que é isso? E o sentidor Qual é só, só por favor Olha! Fizemos a architects preparados Pequebolado Pretendida de bordão Coloquei pellet mpune Pra você viver O pai está cônibão O pai está cheio ao som O pai da cônibão Quebra, quebra, quebra! Faz o gelse ataku, tacu, tacu na move do portão Faz o gelse ataku, tacu, tacu na move do portão Faz o gelse ataku, tacu, tacu na move do portão Faz o gelse ataku, tacu, tacu... quebra Dennную Наобifil Bebore! Esquece como me peguei Seca, seca, sobre, sobre... Seca, 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 seca Para o quebra? Para o quebra? A novinha cê tá fraca Olha a jogada que ela tem Quebra! A novinha A novinha A novinha Sim, a novinha A novinha A na novinha cê tá fraca E todo mundo sabe ver Olha a jogada que ela tem Quebra! 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 A novinha A novinha A na novinha A na novinha Sim, a novinha A novinha A na novinha A na novinha cê tá fraca E todo mundo sabe ver Quebra! 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 A novinha A novinha Sim, a novinha A novinha A na novinha A na novinha A na novinha A na novinha E tá ok É gostosa de dançar Gatudão O pé que vem Outra vez Cê tá pro chefão Sua manquinha de biquíni Tava em opressão Tava querendo viver Toma 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 Tom Toma, toma, toma Vai Tá ok Tô ruim que vem outra vez Tama, contra o rio Credita E ba-la-ê, bizai Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir vencer Eu tupmi, faça assim Vem, 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 vem de mim Pois eu tô pra sim Tava, 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 tava Tava, 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 tava Tava, 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 t Essa novinha dentro do gol Foi a maqueta, cerra pra mim O básico que eu vou E esticou com esse pouco Por amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou Olha como que o jogo virou Quando a M com a pontinha em casa Ela só quer o pior que tem gol Por que que a vida é assim Nosso cumpadre cheio de novinha E ela quer sentar pra mim O básico que eu vou E esticou com esse pouco Dentro do gol Quem gostou bate na palma da mão na moral A voz do canário vai sempre falar do gueto A voz do canário Tira o pé do chão, galera Sai da pete que lá vem a sua Vira o pé Vira o pé Só galera, eu quero a galera cantando Eu quero viver, mas eu sou de bachá Mas eu não sou de bachá Se vier tem, se vier tem, se vier tem Só quem tem fé em Deus joga as duas mãozinhas em cima Um, dois, dois, sai do chão Se liga em parceiro que tá no comando Tira o pé, tira o pé, ó se vinha Tira o pé, tira o pé, tira o pé Sai da frente que lá volta, surra Eu sou, eu sou caralho Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Olha o balanço, olha o balanço Vem, vem, vem Eu não sou de bachá, a cabeça pra ninguém Mas eu não sou de bachá, a cabeça pra ninguém Mas eu não sou de bachá, a cabeça pra ninguém Eu não sou de bachá, a cabeça pra ninguém Se vier tem, se vier tem, se vier tem Oi, 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 oi Se liga em parceiro que tá no comando Não vem pro meu lado Você tem, né? Tira o pé, vai Tira o pé, vai Tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé, tira o pé Sai da frente que é o colário Sai da frente que é o colário O príncipe do tempo é todo Quem sabe cada, quem sabe cada vez Cinco da manhã, o dia amanhecer O letro de três já foi o terceiro Tá tudo rodando, eu tô pra lá de ferro Procurando o olho pra ligar pra ela Eu tô em Montalvânia, mas com a mente dela Saia, 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 saia Tô lá na minha quebrada, eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Saudade da minha Eu chorei Tô lá na minha quebrada, eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Falei, chorei, chorei, chorei Saudade da minha mãe Você é só do céu É do jeito do cara, eu já paro Baixinho, baixinho, baixinho Cinco da manhã, o dia amanhecendo Vem baixinho, vem baixinho, vem baixinho Mas o litro de tré já foi o terceiro Vem, vem baixinho, vem baixinho Vou procurar, vou procurar Tô em Matelbonia, mas com a gente Só vocês, só vocês, vá, vá, vá Chorei, 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 chorei Saudade da minha mãe Chorei, chorei, chorei Quando tocou a nossa música Saudade quebra, 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 quebra Saudade da minha mãe Chorei, chorei, chorei Quando tocou a nossa música Chorei, 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 chorei Tiago no saco, se voa Empresa, passa, passa Joga pra cima Batindo pra cima Quero ver, quero ver Já, 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 já Joga pra cima Joga pra cima Pedir pra parar Quem tá feliz, dá um grito pro canário aí, por favor Quem tem fé em Deus, diga a mente, por favor Quem vai fular, sair do chão, joga as duas mãozinhas em cima Isso Então quando eu chamar o solo aqui, eu jogar a mão pra cima Joga a mão pra cima e bate, tá bom? Fechou? 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 Empresa! Joga a mão pra cima Bate na palma da mão, quero ver Joga a mão pra cima 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 O canário tá chegando Chegando e embraçando Chegando e embraçando Eu convido todos vocês para o Carnaval de 2024. São 10 anos da maior pipoca do Carnaval de Salvador. Estão todos convidados, hein? Segunda-feira de Carnaval, no Campo Grande, a pipoca do Canário. Um, dois, três. Tira o pé, tira o pé, tira o pé. Canário tá chegado. Tira o pé, a cabeça. Tira o pé, a cabeça. Tira, 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 tira. O Canário tá chegando. Me abraçando. O menino de rua, sua morada é o medo. Desce a medo na favela, sabe você seu respeito. Chega do tempo da joia de alada Louco, deu um pau Eu não sope, Trump está procurando a sua terra Tira o pé, sai do céu E o canário tá chegando Quebra, 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 quebra O canário tá chegando Chegando em paz Chegando em paz Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra O canário tá chegando Ou tá chegando Ou tá chegando Ou tá chegando Ele tá chegando O conceito da favela sabe que o pipete tem Quem tá feliz dá um grito Quebra, quebra, quebra Um, dois, sai do chão O canário tá chegando, chegando, tô emprazando Quebra, 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 quebra O canário tá chegando, tá chegando, tá chegando Quero cru, filho O canário tá chegando, tá chegando, tá chegando É do jeito do canário Eu quero ficar com você Amor, só você não vê Que bagula teu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Amor, só você não vê Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Meu amor, amor Amor, amor Meu amor Um amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Você jamais vai encontrar Amor, amor Como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu Eu sei que ninguém vai te amar Amor, amor Amor, amor Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Amor, amor Amor, amor Meu amor 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 O meu amor Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Amor Só você não vê E bagula meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Amor Venha, 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 venha Amor 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 Quebra, 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 quebra Amor 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 É meu amor Amor É meu amor Um amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar amor Como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amor 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 O meu amor Repite, piti, sai do chão Eu amo Desculpa, eu não aguento, tem hora que eu não aguento aqui com o swing E aí você vê que eu até esqueço de cantar, porque eu não aguento Pô, me pega aqui em cima também, tá ligado? Eu vou passar uma lâmpada gostosa Eu amo Eu vou passar uma lâmpada gostosa Isso é bom Eu vou passar uma lâmpada gostosa Pra você mexer Eu vou fazer uma bala gostosa pra você mexer Eu vou fazer uma bala gostosa pra você mexer Eu vou fazer uma bala gostosa pra você mexer Eu vou fazer uma bala gostosa pra você mexer Eu vou fazer uma bala gostosa pra você mexer Eu vou fazer uma bala gostosa pra você mexer Eu vou fazer uma bala gostosa pra você mexer Eu vou fazer uma bala gostosa pra você mexer Eu vou fazer uma bala gostosa pra você mexer Eu vou fazer uma bala gostosa pra você mexer Eu vou fazer uma batagachosa pra você mexer É o swing que a favela é Isso é bom, isso é bom Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Isso é legal Eu tô em botão fônia, tá ligado? É pra sair do chão, hein? Eu quero estrobo piscando quando eu chamar aqui um, dois, três e pisca, pisca, esquema rave Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Um, dois, vai, 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 vai Vai, 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 vai Na bala preta de noite é rodo Se a bala com você não aguenta Na bala preta de noite é rodo Se a bala com você não aguenta Você avala o que? 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 Só não pode ter pau Curtindo o canário do carnaval Mais um 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 canário do carnaval Que o canar é o barril do agrado Obrigado meu Deus Barril do bem, barril do bem Você mora, você mora 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 Estão dizendo que eu estou Induzindo a malandrade Contando a coisa nesse plano Pago o desemprego, a desigualdade Vou querer me calar Me instruir, deve ser porque Sou canário, sou do guento Canto aqui a realidade Querem calar ou fora eles Vou quebrando as barreiras Enquanto a luta é o calibrado Eu não tenho nada a temer Sai, sai, sai Se bater com a gente vai atirar O cara de frente Enflete 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 Te manter pra gente bem atirar, tipo por que de frente? Efectivete, efectivo, efetivo, 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 efetivo. Sai, sai, sai! A porra tem aqui! Quero pra, quero pra, quebra! A gente quando se junta é assim A gente quando se junta é assim Quero ver a galera toda atrás do trio Quero ver a galera toda atrás do trio A gente quando se junta é assim É barrio É barrio É barrio É barrio Canary tá tocando o taricário que é barrio O canário tá tocando, tá ligado, quer barri O canário tá tocando, tá ligado, quer barri Eu vou caminhar 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 Pois é som de maladeiro É som do mundo inteiro 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 Gente, esse som aqui, ó É som pra se balançar Você não precisa exatamente saber dançar Fazer passinho, porque esse swing aqui É um swing Extrovertido Que você fica livre Você pode só se balançar Fechou? É som de maloqueiro Mas maloqueiro tem no mundo inteiro Se liga aí É som do mundo inteiro É som do mundo inteiro É som do mundo inteiro Bota a base, vem, bota a base, faz um trem É do jeito do canário, tá ligado, Montavânia? De novo, de novo, suave Tô só de cara, só de boa, posturado 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 Vão observando tudo Transcrição e Legendas Pedro Negri Porra, mas que lá tem bora e mais eu sou da mina Porra, mas que é somente que o não é não Resenhando o papel, mas sempre suave Vem beber da montanha, muita diversão Porque o grave tá batendo Acabei, papai, não soltou O couro tá cortando O pataque é preto, não, não Vale o chão, vale o chão, vale o chão Vale o chão, vale o chão, vale o chão Vai, 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 vai Doido, doido do canaroto Doido do canaroto Tô saindo de caça, saindo de boa, posto na Obstafando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem a rabia da balança Pega a loca de quebrar, então pega a visão Porra, mas que ela demora e faz respeito a mina Porra, mas que a sua mente que o não é não Relsinha da favela é sempre suave Vem beber da vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo A rabia da palha é sempre O que eu tá cortando O pataque é preto Lo que eu tô biblioteca é preto Pan shopping, pan shopping, pan shopping Nas quentes, panche de baixo Pura, mas que eu tô biblioteca é preto Pura, mas que taką A barreta e o bermudal Quem é canariano dá um grito pra mim Levanta a mão quem é canariano, quem acompanha Quem tá ligado, tá ligado Então quem tá ligado, tá ligado, né? Se meu traje te incomoda Se minha gíria se ofende Todos lá me compreendem O meu cara tenda comigo Em minha cara não vê coração O que é que a barreta tem a ver com o seu ladrão? Só queria entender Alguém pode explicar O que tem de errado no meu jeito de andar Toda periferia Eu também sou irmão Preconcinto gera violência Esse livro não tem que ficar um A barreta e o bermudal Põe a cabeça da missão Fica de ter no paletó O cara incentiva O último do major do povo A barreira no tempo A perna da senhora Quando essa gente vai entender Que a roupa do mundo Meu jeito de ser Se meu traje te incomoda Lá no gueto eu tô nem porra Se minha gíria se ofende Outros lá me compreendem O meu cara tenda comigo Quem vê carinho Quem vê carinho O que é que a barreta tem a ver com o seu ladrão? Só queria entender Alguém pode explicar O que tem de errado no meu jeito de andar Toda periferia Eu também sou irmão Preconcinto gera violência Esse livro não tem que ficar um A barreta e o bermudal Se tá de terra o meu paletó O cara sentiu O primeiro do major Coloquei a ciclone A minha gíria não quer A pegada segura E a da galera Como essa gente vai entender Minha roupa não muda Meu jeito de ser Independente do dinheiro Independente da fama Independente de beleza Independente de roupa Independente de ouro Independente de prata Nada muda A nossa essência Os nossos princípios Os nossos pensamentos Até porque Você pode ter um rio de dinheiro No final O hotel de descanso De todos é o mesmo Pensem nisso É a barreta e o bermudal Como é que? Isso é Isso é Isso é Isso é Um, dois, três VAM! Um, dois, papá, 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 papá O precipito que é Tu, 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 tu Um, dois, papá, 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 papá Eu vou quebrar Valeu gente, valeu! Eu vou quebrar Pou a cara Eu vou quebrar Bota pra virar balanço, olha pra virar sul e beira Bota pra virar balanço, olha pra virar sul Bota pra virar Que vem ao carnaval, quebra, do palanço É o balanço, o balanço, o balanço do canal Quando nós estiver passando, não precisa se assustar É o balanço que vem na rua, deixa o grupo te levar Quem não sabe dançar se balança, o importante é se esfrançar Então sobe fogo, tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu vou mandar pra virar de novo Sai, sai, bota pra virar Valeu, gente, valeu, galera, valeu, valeu, valeu É o balanço, o balanço Opa, bota pra virar de novo Vota pra virar, gata, 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 g Com Deus, obrigado pela atenção Pela recepção, obrigado gente Obrigado, valeu 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 Por isso eu digo no compasso do pandeiro Morena do pé ligeiro Bote o Brasil pra samba Eu quero é mais Eu quero é mais Eu preciso samba, papai O que é pra mamãe O que é pra mamãe Samba Chora cabaco, chora Viome bandeira Paz o samba no terreno Os minha sala não dá Morena bela que tem o compão maneiro Morena do pé ligeiro Bote o Brasil pra samba O samba que pus a Bote o samba O pago que no aflato O pago que vem pra Por isso eu digo no compasso do pandeiro Morena do Peligero Bote o Brasil pra chamar Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Quebra, quebra papai Ô, samba mamãe Ô, quebra papai Samba mamãe Ô, quebra papai Samba mamãe Ô, quebra papai Vai, vai, vai Quebra papai Ô, samba mamãe Quebra papai Ô, quebra papai Chora, avião! Tchau, tchau! Tchau.